Oi pessoal, boa noite. Aqui é Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Nós finalizamos hoje uma turma aqui e eu recebi alguns depoimentos de alguns alunos que eu resolvi pedir para eles repetirem para a gente poder mostrar para vocês o que eles acharam aqui do curso de qualificação para taxista pela Veneza Consultores. Aqui o colega Benedito, que fez um depoimento para a gente. Pronto, eu vim assistir esse curso por acaso, porque eu estava para fazer o cadastramento e o tempo estava muito curto. E fui no online, escrevi, fiz a inscrição e ao assistir o mesmo dia de aula meu computador quebrou. Então eu fiquei desesperado. Aí um colega meu lá no ponto de trabalho disse, rapaz vai lá e tem um curso da Carlão e você faz o curso com ele e vai ser rápido porque vai dar tempo para você fazer o seu cadastramento. E graças a Deus, agradeci o computador por ter quebrado, porque a aula presença foi a melhor aula que eu pude assistir. Muito obrigado, muito obrigado. E aqui é Alexandre. E aí Alexandre, como é que foi a tua história? A minha história, logo no começo, quando eu cheguei aqui, os amigos meus falavam, não, vamos fazer um curso mais barato, que tem de menos valor. E eu resolvi, outro me indicou de vir aqui a Carlão, resolvi aqui no primeiro dia, tá? Mas do primeiro dia em diante eu gostei, eu agradeço a Carlão, a toda a sua equipe, que foi maravilhosa aqui. E se hoje eu evitar de levar uma multa, uma infração de trânsito, já compensou o dinheiro que eu paguei aqui. Então não esqueça, meu amigo, venha para cá que você vai adorar.